Oi 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 gatão, entre ai no barraco Fala rapaziada Integral TV Recebi ai um comunicado Pra puxar um vídeo do caralho hoje Que vai ser de um animal Que entrou no time Que eu acredito que seja um dos mais fortes Se não mais fortes do Brasil Que é o nosso velho amigo Ninja e agora parceiro de time Então pra dar as boas-vindas dele A gente que vai fazer o vídeo Puxando o que vai pegar hoje Que é Mano, esse cara vai A gente vai fazer o desafio Colocando esse cara pra levantar um carro Se liga só na missão E eu particularmente acho que esse bicho vai levantar A traseira do carro Agora a frente do carro Que é a parte onde fica o motor mais pesado Eu acho que o bichão vai Não sei Vamos ver o que que vai ser O que esse bicho vai fazer E a gente vai direto, mano Pra academia de um grande amigo também Strong Que é o Ferrari Bem das antigas Campeão mundial Tem porra, porra Vários títulos aí nas costas Não começou hoje, né Tem décadas aí de esporte E ele tá migrando também Pro físico turismo A gente tá podendo acompanhar também O trabalho dele Ele tá fazendo várias Uma preparação na verdade Pra estrear no palco E tô vendo também Ele acompanhando o Instagram dele Fazendo várias poses Realmente fazendo todo o ensaio dele Que é chegar realmente Completo, né Tanto de físico quanto de pose E a gente tá aqui Pra apoiar isso aí Que eu acho que é o mais importante Do esporte Então primeiro Eu acho que a gente deve Dar uma ligadinha pro ninja Né, Braguinha Vamos dar uma ligadinha pra ele Vamos fazer esse desafio Pra ele Ele não tá sabendo ainda Vamos fazer esse desafio Ele aceitando A gente vai partir Pra academia do Ferrari E vamos ver se o bichão Vai conseguir cumprir esse desafio Só que eu Vou desafiar Ainda vou querer apostar uma moeda Pra ver se esse bicho Vai querer mesmo Aí, vamos ver se o cara é brabo Bora Ninja normal Pronto Ó Na cara do bicho Alora Alô Tá ouvindo? Tô ouvindo, rapaz Ó, cabra macho Agora eu botei fé E aí, como é que você tá? Tô bem, mano E você? Fazendo as consultorias aqui de boa Não, eu tô podre aqui Eu tô só a alma Da paca andando Meu Deus do céu Sem comida Três semaninhas Tá só o É, tá só o pó Nego, velho Deixa eu te falar o negócio aqui Tô com um plano aí Junto com o Braguinha Todo o time Da gente lançar um desafio pra você Como aquelas boas-vindas, né? E a parada É, Nego E a parada é o seguinte Bom, você é o bichão fortão Que a gente acompanha aí É o brabo dos pesos Que agacha com tudo Que levanta tudo Que empurra tudo Não empurra em mim Mas empurra tudo aí de peso É o seguinte Tava reunindo com todo mundo aqui Tem o nosso grande amigo aí Das antigas, né? O Ferrari Que é Que porra É um animal de puxar ferro, né? Então a gente entrou em contato com ele O Ferrari, gente O Ferrari Tá ligado, né? Tu já conhece mais tempo que eu Conheço Já tô imaginando Mano Então A parada é o seguinte A parada é o seguinte A gente já ligou nele Combinamos com ele Braguinha todo mundo Fazer o seguinte Vamos ver As suas boas-vidas Vai ser o seguinte Você vai ter que Hoje levantar um carro O Ferrari É A parada vai ser isso A gente vai colocar ele em cima de um maquinário E você vai ter que erguer o bichão Só que não vai ser Erguer só a traseira Porque a traseira é mais levinha Eu quero ver o bichão Levantar a frente do carro E aí Tu topa essa parada? Assim? Do nada? Essas boas-vindas? Do nada As boas-vindas é do nada Então se tu aceitar Saiu o Braguinha agora Vamos direto pra academia do Ferrari Ele vai te mandar o endereço E a gente encontra todo mundo lá Tu já treinou hoje? Já treinei Mas vamos de novo Eita, cara Aí o bicho é brabo mesmo Não tem problema não Então vambora Mas a parada é o seguinte Mas deixa um negócio mais interessante Não Pronto Pronto O mais interessante é isso aí Eu queria chegar Vamos fazer uma postinha aí do Milão Se levantar a frente e a traseira Mil meu mais com o seu? Não Só mil teu Não Ah, tu achou que ele ia me pegar nessa Né, cachorro E aí, bora? Milzinho Mas quanto que peça um carro? Rapaz O dele eu acho que é um Corolla É um Corolla Um Corolla? É, e o bichão é ferro, hein Deve pesar, velho Uns mil e trezentos Mil e quatrocentos quilos Aquele bicho Peso Ah Ah Milzinho Só Dá pra fazer melhor, não dá? Gente, tu que manda O Braguinha tá aí, o Super Ah, o Braguinha tá aqui Só eu e o Braguinha Junta mais um pouquinho aí Dá pra fazer mais, não dá? Dá, dá Tu que manda Quando tu quer apostar Se eu não conseguir Eu tenho que dividir com vocês também? Não Se tu não conseguir Tu paga direto pra mim É pixão Pra mim Aposto que é minha e tua Um com cinco Um com cinco Cinco conto? Fechou Cinco conto Fechou É legal, hein Cinco conto Eu levanto a frente Eu levanto o motor Fechou É o mais difícil Levantou a frente É pixão na conta Então pronto Então fechou Vou mandar Vou falar pro Braguinha Vou mandar pra ti agora Aqui o endereço Daqui meia hora Uma hora a gente encosta lá Fechou Demorou Comer algum bagulho E vou lá Fechou então Tamo junto Tamo junto Valeu, irmão Com Deus Se ele apostou Esses cinco conto aqui É porque ele dá conta Eu acho E tu vai ajudar Pra eu dividir Que eu tô meio arrependido Caralho O bicho treinou Já ainda vai Pra puxar isso aí Rapaz Atraseiro Eu sei que É certeza que ele consegue O bicho é mais leve Mas a frente A frente ali Eu acho que vai bater Uma meia tonelada Por causa do maquinário Tava reduzida Eu acho que vai bater Uma meia tonelada Não sei Meia tonelada Meu amigo É muita carga Eu fiz um terra Porque vai ser um terra Não deixa de ser um terra Mano Pro cidadão Ser humano Levantar meia tonelada Aqueles bichão americano Aqueles tourão Aqueles bichos Quando fazem competição Acho que o recorde De levantamento Terra olímpico Lá fora Aquele cara Até que sangrou Um gigantão Foi disso Meia tonelada e meia Alguma coisa assim 550 quilos Mano Vamos ver Tomara que não Pra eu ganhar esse dinheiro Agora sim Eu tô lascado Bora partir? Então vamos embora Rapaziada Vamos encostar no Ferrari Mais uma vez Eu vou pedir pro Braguinha Deixar as redes sociais dele Que é um cara Que a gente quer Tá sempre mostrando O trabalho dele Trazendo ele pro canal Mostrando a realidade Não só do esporte dele Mas dele também Como agora Tá ingressando No fisiculturismo Então é isso Ele vai acompanhando O bichão Vou encostar na academia dele Que é um prazer E agradecer ele Por ter aberto as portas Pra gente fazer Todo esse trabalho E mostra na íntegra Tudo que vai rolar Hoje pra vocês Valeu? Vamos embora Hoje o pau tora Hein doido Não vai? Porque eu nunca vi Um maluco levantar Aquilo tudo ali não? Não cara Isso aí Primeira vez na história Nunca vi na internet Mano Acho que é só Pro tarefa Não Vinha aquela bagulha De como é que era De televisor Passava O cara tirava A carcaça do Fusca Inteiro E fazia um Tipo um lag Assim né Mas era tudo Mentira fake né Agora o negócio Tá completinho Tá completinho Inclusive o carro De uso pessoal né Então Tomar cuidado né Tem Tomar muito cuidado Com esse rapazinho Bem aí Porque O bicho pega hoje O cara não é uma pessoa Não é uma pessoa Mais né É Levantar um carro Não é uma pessoa Hoje esse cara Vai levantar O carro Vai ser o ninja E o bichão Os dois juntos Aqui Me junto Preparadíssimo já Fiquei sabendo Que o ninja Tá até a tampa De carbo É hoje É hoje Antes Adão Ferrari Vai ser legal né Ferrari strong Conhecido No meio Pô Agora o cara Também tá colocando O shape Se preparando Né Pro campeonato Fisiculturismo Estão dizendo E tá aí né Junto com o ninja Fazendo os treinamentos Né ninja Perguntando de que planeta Que eu vim É do mesmo planeta Que eles Aqui É extraterrestre É uma coisa Diferente Aqui não é Eu e o bebezinho Que vocês vão ver Puxando ferro não Ah não O bebezinho Ah não O bruno O bebezinho Treinar forte não Negócio A prada Eu já falei Logo Quando me intimaram Esquece Eu de treino Larga de mão O legal que é assim A galera sempre pensa Que a gente É o grão Só Só tacar peso Monstrão Come papá E o negócio Tem toda uma técnica Tem todo um treinamento Assim como um bodybuilder Não é do dia pra noite É uma progressão de cargas Como o ninja sempre está postando material Então a gente vem já Eu pelo menos tenho 15 anos O Thiagão já tem quantos anos Dez anos Dez anos de caminhada Levantando peso Peso Tonelada 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 Pra chegar hoje E fazer parecendo Que é fácil Né ninja Então acho que é E a essência Do que a gente tem Do old school Quem nunca se motivou Vendo vídeo Da galera fazendo Levantamento Terra Fazendo força De verdade Do jeito que a gente gosta De fazer Hoje a gente só vai ficar Na motivação Não Hoje eu vou ficar Só na motivação Já vi como Gastei o que? 50 minutinhos ainda morto Ainda sem carbo Sem nada Não esqueceu Hoje é o Bruninho Do entretenimento Lá Então aqui no caso Do strongman A gente utiliza como base De treinamento Que é o powerlifting Que é o levantamento De peso básico Mas também a gente tem bases Do levantamento De peso olímpico Que é o LPO E tudo isso Culminado Pra que sejam feito Movimentos que tem Várias amplitudes Que mexem com várias articulações Vários grupos musculares Ao mesmo tempo Porque são todos Movimentos livres A gente até costuma dizer Que o strongman É um atletismo de força Porque você corre Carrega Arremessa Levanta É Todos esses movimentos Incluídos Numa competição Por exemplo Então o treinamento Ele é bem complexo Geralmente ele não cabe Numa planilha de uma semana São 12 dias Pra fazer um treinamento Completo De um ciclo É engloba tudo Não é o strongman O cara tem que sair correndo Levantar peso E assim Às vezes não é um peso convencional Sim Chega até 5 vezes O peso corporal do atleta Aquelas esferas Tudo Então assim É um negócio de louco Que é só pra Quem realmente está acostumado Não Eu acho que hoje em dia Está todo mundo se aventurando A gente teve um último campeonato Onde várias mulheres De várias modalidades Crossfit O próprio powerlift Se arriscaram E se deram muito bem Tem muito atleta estreante Porque eles estão buscando Um estímulo diferenciado Pro corpo Sair daquela coisa de rotina E está tendo um resultado bacana Eu mesmo Estou conseguindo Acho que transferir um pouco Do que eu tenho Desses 30 anos Voltados ao levantamento de peso Agora com essa brincadeira Entrando no mundo de vocês E entendendo Que pra mim Está sendo um maravilhoso Esse desafio É isso aí Eu estou vendo você também Postando os meus vídeos de pose Fazendo as coreografias Estou acompanhando E o negócio Indo pra frente E eu que estou na caminhada Vai fazer uma década já Não faço a rotina Que ele está fazendo E nem posto Então é raramente Então parabenizar também Por toda essa iniciativa Estar podendo ingressar No físico turismo Eu acho que é fundamental Você tem a base de tudo De treino De tudo Então caindo aqui pra dentro Massa muscular Tem de sobra Então tenho certeza Que no físico turismo Vai estar muito bem Assim como teve Todo esse sucesso Dentro do Strongman Legal que os esportes Eles se conversam Se combinam Porque a essência Precisa É você trabalhar duro Então vamos mostrar pra vocês O que é trabalhar duro De verdade Na prática Ai vamos embora Bora lá Então é o seguinte Aqui a gente vai fazer Um aquecimento progressivo É um dos movimentos Do Strongman Que envolve Você desenvolver com o ombro Mas como ele tem Ele sai praticamente Do chão Um pouquinho mais alto Apenas Você tem todo O movimento de enrolamento Então você vai desenrolando Vai aquecendo o lombar Posterior toda Vai ajudar no nosso aquecimento Pro foco principal Do objetivo de hoje Então chama-se Log lift Ou levantamento de tronco Vamos lá Vamos lá Boa Pensa pra descer também Hã? Pra descer também É aí você Do jeito que vem no peito Você pode descer Vamos colocar Colocar a camisa Aqui já vai pra descer Mano Oxi Eu lá Me desapecando o peso Sozinho Colocando o local Deixa você esquentar É chique o negócio Tem todo É porque aí o cara já não tem o desgaste De colocar carga É diferente E aqui a brincadeira E o cinturão é totalmente diferente Do nosso Né Ninja É bem diferente do nosso E o set que ele tem Não Ele é cinturão pra Poucos movimentos Que é um negócio Que você não aguenta Ficar muito tempo Com ele Já tem que tirar logo Sim Porque ele faz o trabalho De bracing Que é aquelas musculaturas Abdominais Comprimem mesmo Que é o que protege Do lombar De verdade A coluna Ninja E tu Essa semana aí Que gastou Com mais de meia tonelada Que passou na hora Na cabeça Aquela porra 540 quilos No rack 540 No rack E como vai Mais um dia no escritório Mais um dia no escritório Normal Chefe Você que está em casa É isso Você queria um feedback E está aí Um feedback Bem positivo E bem motivante Pra você Mais um dia no escritório É aquilo A gente faz a progressão De carga Para 10 repetições Aí o pessoal fala Não Porque Pô Está muito pesado Não está pesado Se eu fiz 10 Não está pesado Exatamente Se eu fizesse uma Aí estava pesado Você fez quantas repetições Por 540? Foi para 9 Mas tinha de sobra Eu deixei Reserva Meu Deus do céu Vamos botar lá O rapaz O rapaz Ele vai levantar Agorinha Ele vai levantar Agorinha Ele vai botar Nas costas Então Não é não? A gente vai pular Mais agora Agora tem 95 quilos Abre o cotovelo Isso é um movimento direto Esse é um movimento que não passa pelo ombro Aí abre o cotovelo Não Puxa mais aqui na sua cintura Isso Agora abre o cotovelo Não Abre aqui Faz assim Isso Agora senta Coelho aberto Cola o peito nele Aí você vai jogar o quadril Opa O press Para ele Está vendo é fácil Onde está a parte dificultosa É o clean É fazer o peso chegar até o peito Só que a parte do rolamento É a parte do treinamento É onde entra a parte específica É onde que entra A diferença do esporte E a região Por exemplo Hoje Eu tendo essa experiência de bora Eu vejo o quanto Tem de especificidade No que vocês fazem Entendeu Muito detalhe Tipo assim Eu vivo praticamente o dia inteiro Com detalhes do body Desde a alimentação A parte de cardio A parte de Como eu falei para ele agora há pouco A liberação Para você não ir ficando encurtado A gente que gosta de treinar pesado Tem essa coisa do Né Do desgaste neural Que tem no treino Sim Porra Quinze repetições com carga alta Você fica acabado O ninja é um cara que transita Até no próprio treinamento Porque no desenvolvimento De ombro A gente vê ele Com mais de seis placas De cada lado Na máquina Então assim Mais de 120 quilos De cada lado Fazendo dez Doze repetições Zen A sol Zen A sol Plenitude E transe Né Tipo Você comentou algo Muito interessante Ferrari Sobre a dieta A dieta parecida Agora que você está Vindo para o bodybuilding Você está fazendo muita mudança Para se adequar A um novo padrão Ou É algo totalmente diferente Não É Cara Muda É norte e sul Praticamente São É totalmente diferente Eu no Strongman Praticamente Eu não tinha limite De comida Entendeu Porque o treino também é Então por exemplo Três, quatro horas Pegando aqui É uma tonelagem muito alta Então você pode comer O que você quiser Que o corpo ainda vai pedir mais Já teve treinos De eu treinar aqui Eu saí daqui com febre Eu comer Eu acordar Comer de novo E dormir E não recuperar É absurdo Assim o desgaste Né Porque É justamente por isso Por ser livre Por ser um peso Com tonelagem muito alta Então você vai comendo Só que daí Como você nos preocupa Com a qualidade Então você vai Criando gorduras Em locais ali Que vão te ajudar Até mesmo aqui Você vê que por exemplo Aqui o Thiago Essa aqui Acaba ajudando A fazer o rolamento Do log O que é que está aqui Soltou o arém Não tem nada aqui não Pó Outra coisa também Que eu não conseguia fazer As poses então Cara Eu começo a fazer pose Eu olho para o espelho E começo a dar risada Porque eu não conseguia Me ver fazendo pose E hoje eu tenho que fazer Agora eu tenho 125 125 Então Tipo a dieta Pré Pré-competição Pré-competição Você sempre gosta de fazer Mais energia Mesma coisa Sim Porque você faz o que deu certo Eu costumo fazer em todos E as vezes Você muda alguma coisinha Você acha que vai dar melhor E acaba Ou de prejudicar Cara Uns três dias antes É muito caro Para ter um acúmulo De cricogênio maior Porque a competição demora Em média quatro, cinco Vai até seis horas Então a gente precisa Ter energia estocada E aí é só pizza E macarronada E muita quantidade Três dias antes direto O dia todo Manhã, tarde e noite Manhã, tarde e noite Eu lembro de uma vez Eu vou até te contar Uma maldade que eu fiz Eu estava numa feira Acho que era Um ano de dar vida E eu estava me preparando Para competir no profissional E eu estava com o pessoal Tudo ali Tipo ia subir no palco Os caras estavam Mordendo os negócios E eu com o pote de sorvetão De dois litros abertos Carbando Porque eu ia competir Daqui duas horas Os caras tudo físico turístico Passando fome Imagina Não dói de matar Não é? Dá um tiro Meu Deus do céu Mano, come muito bem O que o Thiagão falou Eu sei, eu sei Mas só que Ele não vai fazer isso comigo Porque depois No ano que vem Ele vai ter problema Não, vamos falar competição Eu não vou estar competindo Aí eu vou chegar lá Com um baldinho Daquele jeito Cat-chupzinho normalzinho Cheio de açúcar Eu não gosto de comer Assim, duas horas antes De fazer Eu gosto de agitar Já de boa Entendeu? Caralho, até duas horas antes Até duas horas antes Eu estou comendo Entendeu? Aí dá aquela digerida Fica bacana Aí você tem energia Eu não gosto de jogar nada Durante Eu não gosto Tipo Eu até gosto de jogar coca O Thiago Não gosto de jogar coca Durante a competição Eu já não gosto Eu já prefiro Tipo não jogar nada Eu vou com a energia Que eu tenho acumulada Eu vou até o final Qualquer coisa que eu jogo Já me atrapalha Um pré-treino Alguma coisa assim vai Uma beta-alanina Agora Nada pra encher barriga Só água Quando a competição Que nem passa de quatro horas Eu já participei de competição Por exemplo O mundial Que foram nove horas De competição Aí eu jogo magnésio Aí eu reponho Césis minerais Eu ponho várias vitaminas Porque daí o desgaste É máximo É muito grande Começa a dar cãibra Começa a querer dar aqueles apagão Cair de juntor Aí você começa a jogar os minerais Aí uma glicose Vai e vai e vai e vem Então pessoal Esse aqui É um equipamento Chamado cangalha Ou heavy oak A ideia dele É realmente remeter Aos fazendeiros Ao pessoal que trabalhava lá Com boi arado Que carregava aqueles pesos Sobre as costas Pra arear o terreno E isso acabou vindo Do labor Para a competição Então a ideia aqui É Tem várias formas De você competir Com esse equipamento Ou você compete Por distância Por tempo Ou por carga máxima E geralmente tem os medleys Como por exemplo O Thiago acabou de competir Na Argentina Em que ele começava Fazia 12 metros Com 450 E mais 5 metros Com 500 quilos Então tem várias formas De se competir Com esse equipamento Hoje a carga máxima Dele sul-americana É 580 quilos Para 5 570 quilos Para 5 metros E brasileiro Continua sendo 570 Que é do Thiago Também Era 560 Que era meu Ia falar que era meu Mas não posso falar Vamos tentar? Vamos Então a brincadeira É o seguinte Você que agacha Com meia tonelada Vai ser brincadeira No parque Sacou E vem Assim 220 quilos É muito rápido É muito rápido Pesado É rápido Mas na competição Vale o peso E vale a agilidade Conta Tem quase 50 quilos Aqui Você tem 20 metros Para percorrer Quem fizer no menor tempo Ganha Não dá menos Não dá menos Não dá menos Não dá menos É É Mão pode ir E cortar Isso Evita disso Equilibra Para não balançar Isso Carreira do vovô Carreira do vovô Foi como? Meu amigo não pega ele não Moleque na carreira Com essa porra Nem sem barro Nem meu carro De dar essa velocidade Amanhã mesmo É não deixar ele sambar É Não se começa Você vê que ele vai danar Não dá mais assim Não dá mais assim Tem que você passa mais curtinho Não faz assim Você só passa o pé Entendi Não tem perigo de levantar Mesmo Também Então É É É É É Então você anda Que nem o É Que não é Fala que é Igual Muito alto Você faz bem curtinho Bem curtinho Bem curtinho A passada O que que acontece Você não consegue Quando a carga Fica muito alta Você não consegue Fazer isso Porque Qual que é o lance Da cangalha Quanto menos tempo Você ficar em cima De um pé Porque ó Quando você fica aqui Todo o peso Tá o que? Na sua coluna Tá Pra esse lado Quanto mais rápido Você trocar o pé Menos tempo A sua coluna Sente essa troca Por isso que você Anda rápido Quanto mais rápido Você trocar o passo Independente da largura É melhor pra coluna Mas o pé Você deixa ele Em abdução Também não? Não Eu vou Eu caminho O frontal É Tu fez bagulho Mas ninguém ficou gritando Pô vai 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 Não tem isso Não tem quando a carga Chega Quando é a convenção É Quando a carga Tá no É que aqui Eles estão acostumados Que a gente trabalhar Com muita carga E como tá gravando A galera tá quieta Mas Se soltar É É Top Top É sempre E é Um no outro Aqui não tem Por exemplo Rivalidade Do cara fazer Tem validade Assim Na competição Mas todo mundo Torce pra que ele faça É muito forte Isso no Strongman Entendeu? De querer que o cara Que tá fazendo termine Não importa qual o tempo Seja Excelente Então Paulo Bora Vai pedir rapaziada Não faz não Pra tu ver Calma que O bichinho tem que durar Até o final do contrato É verdade É verdade É verdade Boa Boa Vai Sacadul Tá 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 Eu vou atacar um pra mim Nossa Boa 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 E aí Nossa Boa Boa E vocês viram a facilidade que ele levantou Caramba Muito fácil Mas a dica é sua Porque geralmente quando a gente faz o agacha A gente trava o corno na hora certa Aqui é o tempo todo É o tempo todo Onde tem que pegar Os corpos aqui? 400 400 Rebezinho tenta pelo menos levantar Vai com desafio para os rodinhos Vai, 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 você não consegue Eu tô todo fodido, mano Você tá cheio de carros, caralho Não, eu tô de carros pro caralho, eu tô com você de 10kg, mano Não, só saco Só assim, ó, vou tentar Saco E você, viado? Deixa eu ver se vai dar O Bruninho do entretenimento hoje Tiago, não fecha o senhor que essa aqui não dá, não Meu bebê, você tá com cinturinha de biquíni Ai Ai Só levantar Tem que caminhar 4 passos Nem aquecer Só dois Sem aquecer Tem que botar um, dois, três juntos Botar as peças Sai para a mesa, não vai subir Bota um pi aí pra não perder essa piada Tem que sair do chão Quantos anos de idade? 44 Quantos anos? 30, bicho, perdeu com um cara de 14 anos Mais velho que tu Eu não aceitaria Se eu não aceitaria com você Mas como eu não tô, eu não posso fazer Vai que prejudica daqui 3 semanas Uma competição É 500kg Duro 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 Ixi Duro 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 Agora você entende que você pega e sai de um exercício desse Para você transferir para um agachamento comum Quanto você não transfere? Sim É o que eu sempre falo para o pessoal Quando eu passo periodização Ou algum treinamento assim Os caras fazem o agachamento livre Que aí depois você vai para o hack Hack squat e tal Quem faz o livro faz o hack Quem faz a cangalha ele agacha Exatamente Aqui toda a parte estabilizadora Músculo quadrado A parte de glúteo Todo abdominal Até mesmo peitoral Você está com tudo travado Se você ficar com alguma coisa mole Com certeza vai desmontar Tipo assim, o cara agora vai levantar um carro Aí antes de levantar o carro Eles levantam 500kg aqui entendeu? O aquecimento dos caras Tipo assim, em vez de guardar energia Para levantar o carro não Os caras já aquecem aqui Pega meia tonelada e agora vai lá no carro levantar o carro Aquecimento bem levinho né? Só para acordar né? Pesado né? Pesado né? O Ninja também mano, a primeira vez Ele levantou né? Também soltou o que? Duas doses de vascular ali no peito Ficou daquele jeito? Graúdo Graúdo E aí Ninja? Como é que estão os preparativos aí? Os danilheiros você viu? Eu tenho os danilheiros Então é muito interessante a gente citar aqui No caso do levantamento de carro A gente está usando uma pegada neutra Então ela é uma pegada que vai dos lados né? Da perna Que pode ser simulada por exemplo Com o Farms Walk Então se a pessoa tiver dois Farms Ela pode progredir em cargas com o Farms Para ela poder depois estar executando O levantamento do carro Nesse tipo de pegada Lembrando que ela pode ser ainda uma pegada frontal Parecida com a barra normal Só que daí para fazer com a barra Ele tem que progredir no deadlift dele Fazer uma periodização aí Oito, doze semanas Aí ele consegue chegar aqui De forma segura e executar o movimento É, então a gente só no preparo né? Não é só você que está aí em casa Chegar aqui e tentar levantar E o risco de lesão também é muito grande né? É, e tem que lembrar também que no caso do carro A gente está praticamente anulando um vetor Que é o vetor longitudinal A gente só está com o vetor que é subir e descer Então aqui não tem como ajeitar, trazer Não, ela tem que vir e ela vai vir no eixo dela Você que vai ter que entrar no eixo da barra Para terminar, entendeu? Exatamente É, bichão A hora é sua Já fiz uma oração aqui por dentro Vai com o Cristian Ele falou você que vai ter que entrar no vetor Para poder puxar Você Tipo assim, igual eu vou ter que entrar em ti né? Por exemplo né? Não, não, não Não entra em nada aqui Ficou mal aí óbvio Que bom que a pegada é neutra Não é tão perigoso né? Sim Não é tão perigoso de poder... Uma lesão de bíceps Alguma coisa assim É Só que ela sai na altura da barra de powerlifting Deve ser o quanto que o carro puxa no bicho Ele é uma traseira do bicho desse Ó, aqui o carro pesa em torno de 1.290 1.285 esse carro né? Que nem um sedã É... Aqui na mão com esse suporte que é um suporte profissional Depois eu vou explicar uma coisa para vocês Só que a gente vai ter que ir com a câmera lá na frente A alavanca dele está quase perto da roda dianteira Então aqui a gente está levantando em torno de quase 350, 380 quilos do peso do carro Vai gatinho Não vou nem me arriscar Eu acho que você faz uma Bruno De jeito que você está Não faz Não? Eu não quero ver só o Ninja Bruno Vlog Bruno Vlog Bruno Vlogs Então vou mostrar para Bruno Vamos embora Bruno Vlogs Então vamos lá Vai Vamos embora Bora, bora, bora Entra Vamos lá Vamos lá E aí? Bem leve Bem leve Bem leve Bem leve Valeu rapaziada, você que está em casa e que está levantando com 50 quilos já sabe né? Está bem levinho Bem levinho A alavanca está muito grande Tá Está com a alavanca maior Está com a alavanca maior Porque a traseira ela é comprida Né? Então para a gente poder chegar até aqui a gente tem que aumentar essa alavanca Agora essa alavanca comparada com aquela Aquela ainda é maior Entendeu? É Agora a gente pode deixar mais difícil Vamos 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 A gente vai encolher Tem Agora é porrada do Ninja Agora o motorzão do bichão Bom Ali Ali tinha uns 280 O Ninja Sim Uns 280 Ah então eu acho que tem mais de 600 quilos aí É motorzão desse É agora brincadeira Essa é a parte mais Essa é a metade mais pesada do carro Então esse aqui tem 1295 Só essa parte que vai ser levantada aqui Quase mil quilos né É 700 quilos Quase mil quilos Isso aqui Vai te ajudar Vai ter certeza Vai ter certeza Isso aí ajuda Não vou dar nem o dosador para você Ó Agora sim Toma Isso aí ajuda não Isso aí ajuda não Isso aí é a rádio Eita Agora vai Olha o que que é isso daí Vai Montou falar que pode Montou falar que pode Pode Foi Vai Duro Vamo Vai Vai, vai! Isso! Aí! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai! Vamos! Bora! Meu Deus do céu! E aí, digitorzão? Não! O segredo é o carinho do Bruno Olha o carinho aqui Vai, bebezinho Te dá um carinho Com o pisão desse bichão aqui Tem que jogar um tijolo De cima e abaixo nas coisinhas Porque a minha mão não vai sentir nada não Caralho doido Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sim Aquele esquema de Travou Foi o momento que travou Aí começou a ganhar Você acha que tinha quantos quilos aí agora? Sentiu quantos quilos aí? 360 De um terra normal 360 quilos do terra normal Bem de boa, excelente Mais um dia no parque E a recorde foi de quanto? De terra Nossa, o máximo que eu fiz Quando eu tava mesmo na fissura 290, 300 Mas e só Quando eu era muito tempo Novo Novo, novo Caralho, quanto que é isso? 290 Novo Porque ele tá muito velho agora Com 30 anos Acabou Extremamente acabado Vlog Acabou muito rápido Muito cedo Bastante desgastado Muitos estratos de chão Deadlift 380 380 380 Em 2015 Na África do Sul Na competição profissional de Strong Pessoal, Deadlift normal É 380 Nossa Normalzinho assim Só uma Vem aqui Fim de semana 380 Vai pra casa Maluco É outra parada Pessoal, esse aí foi o Primeiro vídeo aqui O Ninja Interagindo aqui Com O time da Darkies E já testando ele daquele jeito Né, Brunão? Mano, aquela pegada E lembrando Que você que tá em casa Faça isso somente com profissionais como eles E eu nem me arrisco É porque a gente gosta de pegar um ferrinho aí Mas não tem nada a ver Com o que a gente faz No nosso dia a dia Então muito cuidado Você que tá assistindo esse vídeo É o vídeo que a gente quer trazer mais vezes Trazer o Ninja Mais essa pegada O disco dele Ferrari Todo mundo Pra trazer realmente a realidade deles Aqui pra gente também Que é bastante interessante Eu acho que unir a união do esporte É o que mais agrega Que mais faz parte do nosso dia a dia Trazer mais informação É sempre melhor E agradecer todo mundo, né? Isso foi pra demonstrar pra vocês uma parcela da força do mais novo integrante do time aí Ninja Dark, seja bem-vindo, cara Obrigado, mano Já começou sendo utilizado aí Da forma bem pesada, né? Fazendo valer a camisa Obrigado Muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer Mandou bem Ninja Tá batizado no Strongman Agora é só progredir Obrigado Valeu, Brunão Falta o seu levantamento Calma Deixa eu começar a comer de novo Bonitinho Ninja Deixa eu começar a comer O bebezinho Que aí Tô em fase de crescimento Beleza Até ia comer esses caras aí Vou demorar um pouquinho Enquanto isso Sou telespectador, né? O pessoal O de sempre, né? Que o pessoal já me conhece Continuar treinando pesado Aí Vocês não são de vidro Lembra disso sempre E O corpo foi feito pra fazer força, né mestre? É isso aí É isso Bom, quero agradecer aí pelo espaço aí da Uni Santana Pra que a gente possa aí desenvolver o esporte Hoje é cada vez mais difícil Empresas que investam no esporte Então agradecer aí a Integral Médica também Por a oportunidade de mostrar não só o trabalho do Ninja Mas também o esporte aí Que é algo assim que tá caindo na paixão dos brasileiros Tenho certeza que todo mundo Muito em breve vai perceber a importância de se fazer força da forma correta É isso